O dinheiro vem pra confundir o amor O progresso um dia vem, mas no outro ele some O desejo de consumo pode ser que te devore Você é o que cê come, é o que consome O país produz mais, visando seu descontrole Depois de um iPhone e um plasma gigante Vai se sentir melhor, se sentir mais importante Tudo aos seus pés, compre pra quem tese Cuidado no final, pode dar um revestral Junta muitos bens, muito mais do que precisa Se muito é dado, é cobrado em seguida Guarde seu tesouro onde o ladrão não alcança Onde a traça não dói, tá sempre em segurança A loja quer vender, o comércio quer freguês Então enche a sacola e compra logo de uma vez Estoura o limite, aciona outra bomba Passa o borracho do oi, então põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na conta Faz muito bem pra mim Comprar no shopping Comprar no shopping Comprar no shopping Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na conta Faz muito bem pra mim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Os meninos tão tudo aê Gastando o que não tem pra mostrar pro cê Compro tênis, compra moto pro rolê São 60 prestação Vai com calma Eu quero ver se aquilo Que que eu vi na TV Se o mano da escola tem Eu também quero ter Ô mãe Põe pra mim Que eu prometo ser O seu melhor filho Prometo Mas eu só tenho você Olha só Chegue no tito Perdeu o juízo E se for preciso faz algo maior Pra ser o melhor Pra ter o que quer Bate o pé Vai até na voz E a estela não tem quem é Que não conhece alguém assim Piscado em comprar De gastar Diz pra mim Comprar no shopping Gastar o jim-jim Estourar o perdão Até procheio Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na conta Faz muito bem pra mim Comprar no shopping Comprar no shopping É lá no shopping E para Põe na conta Põe na conta Põe na conta Faz muito bem pra mim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Gastar meu jim-jim Gastar o fundão de samba Todo mundo a pampa No rasante Eletrizante Só os firmezão na banca As mina Eu tô gastando mesmo O que que tem Os mano Pinto do fundão Só pescoçano O dinheiro é meu Ei Eu faço o que quiser Neném Deixa eu gastar Que me faz bem Que calma Eu gasto mesmo Com sapato Bolsa Cabelo Põe na conta Tá barato Pra virar manchete Pra bombar na net Pra virar notícia E te jogar em confete Olha os pivete Com seus canivete Mais desejo Mais assédio Até que o boi azete Quanto mais desejo Muito, muito mais bandido Quero que cê tenha O que cê quer Não faz sentido Pra muito deprimido Shopping é mais que um médico Toma um chá de loja Passa o cartão de crédito Faz assim Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na Faz muito bem pra mim Comprar no shopping Comprar no shopping Lá no shopping Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na Põe na Faz muito bem pra mim Gasta meu dinhinho Gasta meu dinhinho Deco mais, seu senhor Frag, frag, frag Que dinheir Frag, frag, frag Que dinheir G-Gas-tar meu dinhinho G-Jp-Jg-jg-jp G-Jg-jg-jg-jg-jjp Eu tô a ban G-Jg-jg-jg-jp G-Jg-jg-jg-jp Chega, chega, de eu tô a fã Chega, chega, de Chega, chega, de eu tô a fã Quem é que tem?